Não é porque ela usa roupa curta Que te dá o direito de chamar ela de puta Não é porque ela frequenta a balada Que te dá o direito de achar que ela é safada Não é porque ela gosta de tomar as suas pinhas Que você pode achar que ela é vadia É melhor você dobrar a sua língua Isso é pensamento de homem machista Sabe onde é o lugar da mulher? É onde ela quiser, é onde ela quiser Ela pode sair, pode beber Pode fazer da sua vida o que ela bem entender Sabe onde é o lugar da mulher? É onde ela quiser, é onde ela quiser Ela pode sair, pode beber Pode fazer da sua vida o que ela bem entender Não é porque ela usa roupa curta Que te dá o direito de chamar ela de puta Não é porque ela frequenta a balada Que te dá o direito de achar que ela é safada Não é porque ela gosta de tomar as suas pinhas Que você pode achar que ela é vadia É melhor você dobrar a sua língua Isso é pensamento de homem machista Sabe onde é o lugar da mulher? É onde ela quiser, é onde ela quiser Ela pode sair, pode beber Pode fazer da sua vida o que ela bem entender Sabe onde é o lugar da mulher? É onde ela quiser, é onde ela quiser Ela pode sair, pode beber Pode fazer da sua vida o que ela bem entender É onde ela quiser, é onde ela quiser É onde ela quiser, é onde ela quiser